Mobiliários, telas, porcelanas. Esculturas, pratarias, gravuras. A ala aberta à visitação pública do Museu do Palácio dos Leões apresenta salões nobres com exposições permanentes de obras que datam dos séculos XV ao XX. Recentemente reaberto à visitação, o acervo apresenta novidades, incluindo melhorias de acessibilidade para o público. Durante esse tempo que a gente ficou fechado, a gente fez algumas modificações, como por exemplo a nossa galeria de governadores, que recebeu um novo layout e foi reinaugurado. As visitas são guiadas por profissionais como Ricardo. Para ele é um orgulho levar informações sobre a riqueza histórica e cultura locais. A gente gosta de apresentar também a culinária de vocês, muito rica, o arroz de cuchá, os peixes, a jussara. Então a gente faz todo esse acompanhamento, sempre relevando essas questões tão importantes, culturais, históricas e a culinária maraiense. O acervo conta ainda com uma pinacoteca de Artur Azevedo, com obras de diversos artistas nacionais e internacionais. O Museu do Palácio dos Leões fica localizado na sede do Governo do Estado, na Praça Pedro II, no Centro Histórico de São Luís, aberto de terça a domingo, de nove da manhã, cinco da tarde, de forma gratuita. Também com visitas agendadas pelas redes sociais do museu. Eu achei ele muito bonito e é bom que você olha a história do Maranhão, a pessoa te guia, mostrando o clássico, o Palácio do Governo, mostrando a história do Palácio dos Leões. A ideia foi ir para os Reis Soares Maranhenses e depois voltar para conhecer São Luís antes de retornar para o Salvador. E principalmente a parte histórica de São Luís, que é uma parte histórica muito divulgada no mundo todo. E principalmente a parte histórica do Palácio dos Leões.